Busca mais, pra abastecer a máquina, tá? Fresquinha na hora, carne, que fresquinha! Vamos lá, olha lá, hein? Que foi? Olha aí, olha aí. Que foi, ô? Que foi? Olha, olha, olha que delícia, aperta na minha, aperta a delícia. Pega na minha linguiça, olha, olha, pega na minha linguiça. Tá com fresquinha. Um quilo, um quilo. Dois quilos. Oba, isso aqui nós fazemos na hora. É instantânea. Tá gostosa? Então vamos lá. Linguiça fresquinha, fresquinha na hora. Vamos lá? Nossa! Você não quer carne fresquinha? Não, não vou matar. Não, não, não. Não falei que era na hora? Não, não. Linguiça fresquinha. Sabe essa que vocês comeram aí? Sabe essa? É mãe desse que agora... Olha, 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 fresquinha. É a mãe. É louco. Você achou que eu vou fora a mãe dele? Oi, vem cá, ô, linguiça. Vou abastecer a máquina. Aqui é na hora. Olha, linguiça na hora. Fica quieta. Olha aqui. Você não quer? Você não quer? Você não quer? É linguiça fresquinha. Então... Quer ver? Ó, feita na hora. Não, você se calma. Olha aqui. Ó, ó. Vamos aí. Linguiça é o linguiceiro. É a linguiça. Vamos pôr a linguiça pra transformar... Nossa, tá louco? Não, essa aqui é a mãe dessa que você tá comendo. Ah, não é mãe dela. Não, paga, meu. Pera aí, ó. Calma. Você não quer linguiça? Minha, você tá pôr a linguiça, aí você tá mal. A senhora quer levar da minha linguiça ou não quer? Não quer levar da linguiça nenhuma. Mais nenhuma. Essa aí não. Que que é isso? Mas eu quero a senhora ler aqui, ó. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. É fora do fresco. Aqui, quer ver? Ó, fresco e santo. Ó. Aqui transforma. Olha, olha, olha. Olha, olha. O que é essa linguiça do seu c*****? Ó, mal que é essa linguiça do seu c*****? Ó, vem cá, ó. Ó.